Connosco desde Washington temos o nosso correspondente nos Estados Unidos, Stefan Grova. Stefan foi uma noite dramática, comecemos pelos republicanos. A vitória de Ted Cruz desafiou as sondagens que davam vantagem a Donald Trump. Terá Trump arriscado cedo demais? Parece-me que vamos descobrir agora o género de candidato que Donald Trump realmente é. Foi a primeira vez que surgiu num boletim de voto e perdeu. E também perdeu a aura do inevitável candidato capaz de prometer e fazer, nascido para vencer. Por outro lado, este não foi o habitat natural de Trump. O Iowa conta com uma vasta comunidade de cristãos evangélicos. Quem jogava em casa era Ted Cruz. O senador conservador do Texas venceu com uma margem substancial. Para quem olha de fora dos Estados Unidos, pode surpreender que Hillary Clinton não tenha vencido com clareza no Iowa. O que nos podes contar sobre Bernie Sanders? Quais são as hipóteses de ele poder ser nomeado pelos democratas? Bem, até aqui nos Estados Unidos foi uma surpresa. Sobretudo para a campanha de Hillary Clinton. Bernie Sanders marcou pontos no Iowa e vai voltar a marcar de certeza na próxima semana em New Hampshire, estado vizinho da sua terra natal, Vermont. Porque estes não são estados típicos. Não apresentam diversidade e quase não têm minorias. Hillary Clinton beneficia da força que tem nos grandes estados, onde pode jogar os trunfos com o eleitorado feminino, os latinos e os afro-americanos. Mas a lição que ela recebeu no Iowa é de que não deve subestimar Bernie Sanders. O foco está agora colocado em New Hampshire. Como é que os resultados deste primeiro round podem afetar o segundo? As sondagens em New Hampshire sugerem uma grande vantagem e triunfo para Donald Trump e um grande triunfo também para Bernie Sanders. Se Trump não ganhar em New Hampshire, se não conseguir afirmar-se ali, a sua campanha vai ficar em sérios problemas. Entre os democratas nas sondagens, Hillary Clinton surgiu em tão má situação face a Bernie Sanders que uma derrota, mesmo por 5 ou 7 pontos, poderá ser positiva para ela. It will look quite positive for her. Stefan Grober from Washington, it's been a pleasure speaking to you. Take care.